Fala pessoal, belezinha? Aqui que fala com vocês, eu sou o ADBR 2.0, saudações jurassicas e hoje mais um vídeo de unboxing, sabe que isso aqui é especial né, que eu comprei lá na dinoloja, a loja do Patrick né, como vocês podem ver no título desse vídeo tá com a arroba dele, como eu pedi a permissão, pedi pra ele pra deixar né, ele deixou. Ó, pra vocês que querem comprar com o Patrick, só eu vou falar um negócio aqui, você tem que ter paciência que demora um pouco, tá ligado? Mas chega, chega, é isso, vamos lá pra tipo unboxing, simbora hein, se inscreva aí no canal aí cara, deixa o likezinho, e aí, se vocês arriscam a falar qual é o dinossauro que eu vou preenço, pros meus amigos que é próximo, tá ligado que é né, que eu já falei já, mas aí, se vocês arriscam a chutar, eu só vou falar qual é a linha, remo de coleta só, só vou falar só essa. Sabe o que eu vou falar, da linha da Raymond Collector, ó, já tô abrindo aqui já, já tô vendo ali o plástico bolhas, o plástico bolha, vamos lá. Cara, eu fiquei feliz porque chegou hein mano, eu tava preocupado porque eu tô pra me mudar, tá ligado? Pra quem sabe, tá ligado né, e eu tava morrendo de medo desse boneco não chegar logo. Mas chegou né, graças a Deus, aqui tá, a figurinha, do, eu coleciono o dinossauro, ó, dinoloja, vamos ver o que tem mais aqui, bom. Aí ó, plástico bolha, vou reaproveitar na minha mudança né cara, esse daqui eu vou aproveitar hein, pra minha mudança. Você já pode ver, você já sabe qual é né cara, você já tá conseguindo ver aqui o desenho do bicho já de qual é. Então, é o Coritossauros cara, da Raymond, Raymond, já caiu mais um cartãozinho aqui ó, caiu um cartãozinho aqui da dinoloja. Isso aí mano, vamos desembalar aqui a criança, simbora, vou até reaproveitar esse plástico bolha. Plástico bolha mano, ó, bem embalado, curti essa paradinha viu cara. Pra quem sabe, nos últimos um blocos aí sabe o que aconteceu né, e é isso pessoal, aqui, aqui está a criança. Coritossauro né, Jurassic Park 3 né, finalmente que a Mattel lançou ele. Eu só espero que ele lance ele pra outras linhas também né cara. Aí vocês conseguem ver aqui dentro, ó, a mãozinha dele já aproveitada do Parasau Lufo. Mas tá bom né cara, fazer o que né, Mattel, Mattel. Dois cartões, dois figurinhas do, eu coleciono o dinossauro hein. É isso aí pessoal, eu nem vou tirar aqui do Pratiquinho cara, vou até aproveitar ele pra minha mudança, tá ligado. E aí pessoal, e salve, salve Patrick, obrigado aí cara por embalar super bem. Como eu falei no início do vídeo pessoal, se você for comprar com ele, só tem um pouco de paciência que demora um pouco tá. Mas chega, como vocês podem ver também chegou bem, super bem embalado aqui também pra mim né. É isso aí pessoal, correio de alçado na área né, com o login do Jurassic Park 30 anos. É isso aí cara, meu nome é Anderson, dono do canal Sony BR2.0. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho, se inscreva no canal e compartilha. Esse vídeo é pros seus amigos e é isso pessoal. Um grande abraço, fique bem, até a próxima live, ou vídeo, ou shots viu. Falou pessoal, um grande abraço, fique bem. Fui! Tchau, tchau, tchau.